Você sabe qual é a diferença entre provação e tentação? Provação é um momento de dificuldade na vida em que a sua fé em Deus é provada e testada. Pode ser uma situação de enfermidade, um problema familiar ou até mesmo uma crise no trabalho. Quando você atravessa esse período de testes e fica ainda mais ligado a Deus, a Bíblia diz que você é recompensado pelo Senhor. Veja o que está escrito, Feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Por outro lado, a tentação é uma consequência dos nossos desejos pecaminosos. A tentação nunca é enviada por Deus, porque a Bíblia diz que Deus não tenta ninguém. A tentação é aquele momento em que você deseja fazer o que é errado, mesmo sabendo que aquilo é mau. Ser tentado não é pecado. O problema está em cair em tentação, fazendo aquilo que o Senhor não gosta. Mas então, como você pode resistir à tentação? Em primeiro lugar, ore. Na oração do Pai Nosso, Jesus nos ensinou a pedir a Deus para que não nos deixe cair em tentação. E como somos tentados diariamente, uma boa coisa a se fazer é começar o seu dia repetindo as palavras que o Mestre nos ensinou. Senhor, não me deixe cair em tentação hoje, pois eu sou fraco e preciso de Ti. Em segundo lugar, fuja do mal. Certa vez um rapaz foi conversar com seu pastor a respeito de uma tentação. Ele contou que todas as vezes que passava por uma determinada rua da cidade, ele era tentado a fazer o que não devia e sempre acabava cedendo. Então, ele falou, pastor, eu já não sei o que faço mais, não aguento mais cair no mesmo erro. Então, o pastor respondeu, meu filho, é só você não passar pela mesma rua. Nós também podemos evitar muitos pecados se nos afastarmos das coisas que nos levam a pecar. Pode ser que você seja tentado por uma amizade que te leva para o mau caminho, ou pelo uso indevido do computador ou celular. A Bíblia diz para não lutarmos contra essas situações, mas para fugirmos delas. Então mude os hábitos da sua vida que te levam para longe de Deus. Busque a santidade e você começará a ver o agir de Deus na sua vida e através dela. Eu sou o pastor Antonio Junior e esse foi o Momento com Deus de hoje. Se você gostou, inscreva-se no meu canal e compartilhe este vídeo com os seus amigos. Deus te abençoe. Nossoono 1,2 foi o Timur 2, que te lembrou. Legenda Adriana Zanotto